Estudante Fon Siracimo, orientação do Sistema Educativo. O de Rahu, ambiente Fon e Escola Secundário Geral, 12 de novembro, Becoradili, ano letivo, Reunrua Sanolorecimualo. Orientação Nebe finaliza e a sábado, fim de semana, o Sistema Educativo. O sistema que regulamento da orientação Nebe implementa para estudante e a escola refere diferente ao Tinancoto. E a Tinancoto, Sr. Siracimo, sempre castiga o estudante Fon Siracimo durante a orientação. Maibê, e a Tinangne usa o Sistema Ide Educativo. Ato educa o estudante Fon Siracimo, o ensarra a Tenediaglio, com a Bá, Regulamento Interno, no seloctan. A menina, o sistema de orientação Nebe, liga a Leubá, a orientação educativa. O Lú, quando o Tinanrua, Bacotoc, orientação, castigo, mas com o Baracliu. O Lú, quando o Lú, quando o Lú, quando o Lú, liga para o físico, mas com o Baracliu. Mas agora, a Tinangne, a Cotoc, o Tinangne, a mim orienta-lhe para a educação, orientação e educação. O Lú, quando o Lú, quando o Lú, liga para o Txerama, mas com o Baracliu. O Lú, quando o Lú, quando o processo de aprendizagem, a escola, liga para o currículo, liga para a disciplina, liga para o regulamento interno. Estudante Fon Sira, orgulho no contente, orientação nebe de actebes, tamba ambiente Fon, nohanesamos a experiência Fon, a tu aprender. A tu faze experiência nebe, a mi sida o cartel. Cari, bim, mão, Sira, nebe, panitia, nebe, e a experiência na faze, me ame, me estri Sira, tamba ame, fome maghetan, ambiente nebe Fon. Entretanto, estudante Fon, nebe, escola necimo, o de Rahu, primeiro ano, Hamutu Katus Hitu. Orientação ne, Hahu Ia Loronghat, no finaliza, e a sábado fim de semana, fulan zaniru tinang ne. Lolita Cabral, Ferdi Suárez, Ziamen.